Olá amados inscritos, hoje estou fazendo um vídeo totalmente diferente dos que eu costumo fazer. Quero mostrar para vocês os produtos da Avon que chegou hoje comigo. Aqui é um pote de colocar ração, vocês podem ver, é um pote ideal mesmo para colocar ração, fica bem organizadinho e aqui dá cabelo de leite, bom para gente carregar, colocar mucilongo, leite. Aqui pessoal tem a vasilha que tem dois compartimentos, um para você guardar o queijo e o outro para guardar presunto fatiado. Eu gostei muito, é um produto até de boa qualidade digamos e tem um espaço até bom, é suficiente para colocar o queijo e o presunto fatiado. Aí aqui eu tenho a minha base 7 em 1, base multi benefícios para unhas. As minhas unhas são muito frágeis, então decidi fazer o teste com essa base aqui, ver se resolve alguma coisa. Aí aqui eu tenho outro pote de açúcar, esse pote é pequeno, mas tem maiores, tem esse mini pote com travas, trava muito bem, isso aqui é bom gente porque a gente pode guardar alimentos, é claro de poucas quantidades né, mas você pode levar ao freezer, pode levar ao microondas, pode levar a lavadora de louças, então ela é multi benefícios, só não cabe muita coisa, mas já está especificando que a capacidade é para 270 ml. Se você que está aí na sua casa, se você quer adquirir algum produto da Avon, você pode estar entrando na minha lojinha virtual, que eu vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo, para você estar acessando lá os produtos da Avon, que são ódio. Aqui no meu canal eu pretendo fazer sempre vídeos mostrando resenhas sobre os produtos para você, antes de você comprar, você já vê meu vídeo e já saber se vale a pena ou não adquirir determinado produto. Então pessoal, você que vai pedir através da minha lojinha funciona da seguinte forma, você vai entrar na minha lojinha e daí você vai pegar e vai pesquisar o produto que você quer. E aí você vai efetuar a compra, a Avon vai se encarregar de enviar para a sua cidade, você vai receber seu pedido diretamente na sua casa. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você não é inscrito no meu canal, inscreva-se e passe na minha lojinha para você conhecer os produtos, vídeos, tá bom? Tchau, tchau e até o próximo vídeo.